Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da PMC Ará? Está encontrando dificuldades com a matemática? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tudo lindo? Olha aí na telinha. Matemática para PMC Ará. Aprenda com o método MPP. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Legal? Agora pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Antes de começarmos aí a quebrar as questões. Primeira coisa. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa. Baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, somos mais de 500 mil. É isso aí. Se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho. Muito simples. Clica aqui. Clica aqui embaixo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Lindo? Zero trauma? Agora é de verdade. Caneta e papel na mão pra cima da PM Ceará. Sem mais delongas. Simbora. Vamos dar início à nossa aula. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, bola rolando. Primeira questãozinha. Esse aulão, pessoal, de hoje, colocamos exatamente no perfil da última prova, que foi o perfil certo e errado. Legal? Foi o Instituto OACP, só que a provinha foi no estilo certo e errado. Então, a partir de agora, vamos mesclar aulas de múltipla escolha com aulas de certo ou errado. Qualquer tipo de prova que venha pela frente, a gente, com certeza, vai estar preparado. Lindo recadinho dado. Agora, vamos lá, pessoal. Suponha que o tanque de gasolina de um carro que tem capacidade para 50 litros esteja com 20% de combustível. Nesse caso, para se encher o tanque, serão necessários 20 litros? Vamos verificar. É o estilo certo ou errado, não é isso? Vamos verificar essa informação. Primeira coisa, qual é a capacidade do tanque? O tanque, ele tem a capacidade, Marcão, para 50 litros. Tudo lindo. Só que esse tanque, ele está com 20% de combustível. Então, eu vou encontrar aqui, 20% de quanto? De 50. Método MPP. Quem tem 10, tem tudo. Repete na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 20? Sim. Se eu tenho 10%, eu tenho 20. Por quê? 20 é o dobro de 10. Simples assim. Então, vamos lá. Quanto vale 10% de 50? Para achar 10% de 50, basta você voltar uma casa. Então, 10% vale quanto? 5. Se 10%, ó, se 10% equivale a 5, né? Equivale a 5 litros, 20% vai ser o dobro. Então, 20% vale quanto? 10. Então, 20% de 50 dá quanto? 10. 10 o quê? Litros. Então, o tanque, ele está com 10 litros. Temos 10 litros dentro do tanque. Então, quanto falta ainda para encher? Vamos lá. Quanto falta ainda para encher o tanque? Então, pessoal, para saber o que falta, é só diminuir. 50 menos 10, ó, tranquilão. Vai dar quanto? 40. Então, falta encher 40 litros. Mas, olha lá o que ele está falando. Ele está falando que para encher o tanque, serão necessários 20. Então, o item está o quê, pessoal? Errado. Por quê? Para se encher o tanque, está faltando quanto? 40. E ele está falando que é 20. Então, esse item na nossa prova estaria errado. Então, zero trauma, questão tranquilaça, passamos aí para a próxima. Não está cortando nada. Vamos lá. Vida que segue. Da porcentagem, passamos para a proporcionalidade. Vamos lá. Uma concessionária vende mensalmente carros vermelhos, brancos e pretos. Na mesma proporção direta dos números 4, 3 e 2. Nessa situação, julgue o item. Se em determinado mês a concessionária vendeu 140 carros entre vermelhos e brancos, então ela vendeu, no mesmo mês, menos de 50 carros pretos. Vamos analisar isso daí. Mas, primeira coisa que você tem que ficar ligado. Falou em proporção direta, falou no K. Falou em proporção direta, falou no K. Então, vamos lá. O vermelho. O vermelho. Ele não tem a proporção direta com 4? Então, o vermelho vai ser igual a 4K. Falou em proporção direta, coloca o K. Não troque ideia. O branco. Ele tem a proporção direta com 3. Então, o branco, ele vai ser quanto? Ele vai ser igual a quanto? A 3K. E o preto, ele tem proporção direta com 2. Então, o preto vai ser igual a 2K. Então, falou em proporção direta, anota aí. Coloca o K. Então, você vai colocar todo mundo em função do K. Vai usar esse macete. Só que ele fala que, nesse mês, ele vendeu 140 carros. Só que entre os vermelhos e os brancos. Então, se eu somar os vermelhos com os brancos, em outras palavras, 4K mais 3K, isso tem que dar quanto, Marcão? 140. Tudo lindo. Vou fazer a continha. 7K igual a 140. K vai ser igual a 140 dividido por 7. Lindão. 140 dividido por 7 vai dar 20. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Mas, se eu tenho o K, eu tenho tudo. Como ele está falando lá do item dos carros pretos, eu vou achar quanto ele vendeu esse mês. Como é que eu vou achar esse valor? É só substituir. No lugar do K, eu boto 20. 2 vezes 20 vai dar quanto? 40. O que significa esses 40? Que, nesse determinado mês, ele vendeu 40 carros pretos. Olhando lá o item, vamos ver o que ele está dizendo. Se em determinado mês ele vendeu 140 vermelhos e brancos, então, ela vendeu no mesmo mês, está aqui, menos de 50 carros pretos, certo? Ele vendeu 40, então, o item na nossa prova estaria certo. E aí, essa aula está legal? Vocês gostaram do estilo de questão? Do estilo das questões que eu coloquei? Bem parecido com a prova anterior. Legal? Então, a pedido está aí o estilo da provinha anterior da PM Ceará. Simbora para a próxima questão. Próxima questão é de juros simples, de matemática financeira. Quantas noções de matemática financeira? Julgue o item. Se um capital de 1800 aplicado sobre juros simples gera como montante o dobro desse valor, no período de 4 anos, então, a taxa de juros contratada é inferior a 18% ao ano. Vamos verificar isso daí. Primeira coisa, vamos anotar tudo o que ele falou. O capital, qual é o valor do capital? Mil e oitocentos. Qual é o valor do montante? O montante é o dobro desse valor. Então, o montante é 3,6 mil e o tempo, 4 anos. Ele está pedindo o quê para a gente, pessoal? O valor da taxa. Vamos lá. Sabemos que nos juros simples temos uma fórmulazinha. Está aqui, juros é igual a CIT sobre 100. O que significa o CIT sobre 100? Capital, taxa e tempo. Tem até a brincadeirinha de um cara que todo mundo gosta. Independente de religião. Não vamos entrar nesse mérito. Legal? Olha lá. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. É só você lembrar desse cara, né? Desse cara que todo mundo gosta. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. Que são os alunos que vão acreditar aí numa CIT na Dica Ouro do MPP. Legal? Então, pessoal, esse probleminha é só substituir. Zero trauma. É só substituir. Mas Marcão, ele não está dando o valor dos juros. Está sim. Os juros é sempre igual ao montante menos o capital. Então, R$3.600 menos R$1.800 vai dar R$1.800. Aí, fechou o raciocínio. Aí, fechou. Como é que vai ficar aqui a parada? R$1.800 é igual ao capital, que também é R$1.800, vezes a taxa, vezes o tempo, que é igual a R$4. É só substituir. E isso tudo, zero trauma, lindão. Dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui no zero. Pou, 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 pou. E sem trocar muita ideia com a questão, eu vou resolvendo. Simbora. Aqui, deixa em forma de produto. Vai ficar 18 vezes 4 vezes I. Olha que legal, pessoal. I vai ser igual I vai ser igual a R$1.800. R$1.800 é a mesma coisa que R$18 sobre 100. Estou te dando uma visãozinha Thundercat e Row além do alcance. Isso dividido por 18 vezes 4. Vou passar o facão no 18. Pou, pou. E vou dividir o 100 pelo 4. Quanto é que dá 100 dividido por 4? 25. Então, pessoal, a taxa foi de 25% ao ano. Agora, vamos analisar o que ele está falando. Então, a taxa de juros contratada é inferior a 18%? É inferior? Não. Se a resposta for não, sabemos que o item na nossa prova está errado. Lindo? Legal? E aí? está se habituando a esse estilo de prova? Então, pessoal, como eu falei, treino duro, eu sempre falo isso, treino duro, jogo fácil. A última prova, ela foi nesse estilo. Ah, Marcão, mas você garante que vai ser assim novamente? Não. Só que aqui a gente vai mesclar, como eu falei. Vamos resolver questões de múltipla escolha e vamos resolver questões de certo e errado. As banquinhas se olham. Está legal? As banquinhas se olham. Então, uma banca boa para você treinar esse estilo de prova, que é similar ao Instituto da OACP, é a Quadrics, a banca Quadrics. Dá uma olhadinha nessa banca, porque tem poucas questões desse estilo da OACP, mas ela segue esse padrão. Na verdade, o Master, o Top, é o SESP. Mas, dependendo da prova do SESP que você pegue, você pode sair da realidade da tua prova. Legal? Então, uma banca que eu aconselho é a Quadrics. Beleza? E para a gente trocar uma ideia, relaxar um pouquinho, vamos a um depoimento para dar aquela quebrada marota na aula, para a gente respirar um pouquinho. Mas, daqui a pouco, a gente volta que tem mais uma questão aí. Neide, olha o depoimento da nossa amiga. Gostaria de agradecer a esse grande professor, pois, estudei pelos vídeos e, de dez questões, acertei nove. Nunca tive tantos acertos. Já passei para várias pessoas que vão prestar concursos. obrigada pela gratidão, pela gratidão. Obrigada de coração. Gratidão não, obrigada de coração, Neide Maria. Então, pessoal, Rapidex, eu sempre peço para vocês prestarem atenção nesses relatos, porque é a prova real de que o nosso trabalho está sendo feito de uma forma séria e de que estamos realmente no caminho certo. E podemos fazer, através do método, você chegar a esse resultado, a errar uma questão ou até mesmo gabaritar uma prova. basta você seguir o método MPP. E como eu sempre falo, muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Parabéns, Neide, muito obrigado por você compartilhar a sua experiência com o MPP. Legal? Parabéns. Valeu. Agora, pessoal, voltamos à nossa realidade. um probleminha. Olha aí. O pai de três filhos com idades diferentes distribui nove balas idênticas entre eles, de forma que o mais velho recebeu o dobro de balas do caçula. E o filho do meio recebeu mais bala que o caçula e menos balas que o mais velho. O filho caçula recebeu x balas e o filho do meio recebeu y balas. Com base nessa situação, julgue o item. vale a equação 2x mais y igual a 9? Vamos verificar. É um probleminha. Vamos lá. Temos aqui o filho mais velho. O contexto é esse. Temos o filho do meio e temos o filho caçula. aí qual é a situação aí, pessoal? O filho caçula recebeu x balas. Se o filho caçula recebeu x balas, o mais velho recebeu 2x porque o mais velho recebeu o dobro do caçula. O filho do meio recebeu y balas. Então, já dá para a gente montar uma equação. Se eu somar a quantidade de bala que cada um recebeu, isso obrigatoriamente tem que ser igual a 9. Olha que lindo. Somando aqui, tranquilão, 2x mais x vai dar 3x. Então, 3x mais y vai ter que ser igual a 9. Olhando o que a gente encontrou e o que ele está falando no item, pergunta aos senhores o item está certo ou está errado? Pô, tio Marcos, com certeza está errado. Por quê? Ele colocou 2x só que, na verdade, é 3. lindo. Então, esse item na nossa prova estaria errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcos, que isso? Não acredito. Beleza, pessoal. Então, não vá embora. Vamos trocar uma ideia rapidamente. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, um botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Já somos mais de 500 mil. Cara, muito obrigado de coração. Esse é o resultado do nosso trabalho. Esse é o reconhecimento que sempre, 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 pensamos em chegar nesse reconhecimento por 500, mais de 500 mil pessoas. Isso aí não é qualquer coisa, pessoal. Um número bem expressivo. São pessoas que, pelo menos, assistiram um vídeo nosso. Muito obrigado de coração. Agora, falando de concurso, se você está se preparando para a PM Ceará e quer um curso de excelência, quer realmente aprender a interpretar as questões, ter realmente zero trauma, como a gente fala aqui, na hora que você olhar uma prova de matemática, você interpretar, você ter a certeza do que você fez, ter todas essas dicas e macetes e muito mais, está aqui uma grande oportunidade para você antecipar os seus estudos. Está mais que provado que o aluno que antecipa sempre os estudos é o aluno que tem um rendimento muito melhor na prova. Isso aí é fato. Então, a antecipação não vai fazer toda a diferença. Se você está interessado, se você chegou até aqui e você está interessado e quer maiores informações sobre esse curso, clica aqui embaixo no link, colocamos o link da página de venda do curso e lá colocamos todas as informações, tudo o que nós oferecemos e esse curso está bem legal porque ele tem toda a parte teórica, tanto de raciocínio lógico, quanto de matemática e além disso ele tem dois bônus. Então, ficou curioso, quer saber? Clica aqui, só você clicar aqui embaixo, beleza? Que você vai ter todas as informações. Caso você tenha dúvida ou quer um contato direto com a gente, ah Marcão, vou fazer outro concurso, queria sugestões, cara, entre em contato com o nosso colaborador, o Júnior, ele está aqui no bate-papo, ele está trocando uma ideia com vocês e ele sempre deixa o número de WhatsApp aí. Então, qualquer dúvida que você tenha, pô, quer esclarecer alguma coisa, cara, chama ele aí no WhatsApp que ele vai te responder na hora, beleza? Ele já fica aí justamente para isso. Legal? Lindo? E agora vamos a nossa mensagem. Cara, está aqui, eu não vou abandonar essa mensagem. Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Essa mensagem é uma verdade. Olha a mensagem, eu vou repetir pela milésima vez essa mensagem para você. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por ele é opcional. Você falar para mim dos seus problemas é mole. Eu quero ver você chegar aqui com a solução. Botar culpa nos filhos, botar culpa no trabalho, que chega tarde no trabalho. Quantas pessoas já passaram por isso, pessoal, e conseguiram vencer? Hoje em dia as pessoas têm um emprego público, ganham bem, mas nada é fácil. Lembre-se, estamos na zona da confusão, somos a maioria, não adianta, todo mundo tem problemas, conta para pagar, é filho, é escola, doar o seu gerente do seu trabalho, o seu chefe, é complicado, ninguém ajuda, cara, isso aí é a zona da confusão. Todo mundo já passou por isso na vida. Claro, tem aquela galera, pô, que estudou nos melhores colégios, que tem uma condição financeira legal, o pai é dono daquilo, né, pô, daquilo, sei lá, o cara é dono de uma empresa, pô, o cara tem grana, vive viajando, pô, parabéns, pô, esse cara aí você nunca vai alcançar, porque o cara tem grana e ele ainda gosta de estudar, parabéns, né, nasceu numa família rica, pô, legal, pô, deixa isso pra lá, esquece isso, para de encontrar resposta para as suas desculpas nessas pessoas que tem uma vida próspera, uma vida abundante, pense na sua vida, agora, se você acha legal a vida que você tá vivendo, pô, zero trauma, continue aí, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas eu sempre vou te alertar, a minha função aqui é te alertar, que tem uma saída, e essa saída você vai encontrar onde? Nos estudos, virando noites estudando, virando noites, já virei muita noite estudando, eu não morri, tô aqui, e até hoje eu faço isso, pra preparar o material de qualidade, pra melhorar as minhas aulas, né, nós estudamos, nós trocamos ideias aqui, pra aprimorar aprimorar o método, então, pessoal, reflita sobre isso, investir em estudo, investir na sua carreira de estudante, cara, isso não é um gasto, isso é um investimento, você tá investindo em você, reflita, pense, por quê? Quando chega carnaval, quando chega época de páscoa, né, a gente não pensa, né, a gente não mede esforços, por exemplo, pra comprar um ovo de páscoa legal, né, pra gente, ou pra um ente familiar, pra alguém da nossa família, a gente vai lá e compra, por Natal, Ano Novo, tá todo mundo de roupa nova, agora, quando é pra investir em você, sempre tem um porém, sempre tem um porquê, aqui na história de vendedor, não, pessoal, por quê? Os resultados estão aí, as pessoas compram o nosso curso, isso é natural, isso é natural, claro que a gente quer que você compre o curso, porque a gente sabe que é um produto de qualidade, a gente trabalhou anos e anos pra chegar a esse patamar, e nós aprovamos, tá aí, a resposta, né, os depoimentos dos nossos alunos, a questão aqui não é essa, a questão aqui é uma reflexão, você tem que fazer uma reflexão na sua vida, e entender, né, e perguntar melhor, né, e perguntar pra si mesmo, qual é a sua prioridade, você quer mudar de vida? Então, pense, reflita, e vamos juntos, estamos aqui pra te ajudar, legal? Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Um abraço!